E perguntaram qual que era meu sonho, eu nem sabia então nem respondi, era pequeno demais pra saber, então Deus respondeu pra mim Isso aqui não é o setup dele não né viado, isso aqui não é o setup dele não né Mas aqui como é que eu sou esperto, ele deve estar usando o celular dele brabo pra reagir isso aqui, tá ligado? Ele tá usando o iPhone dele pra filmar isso aí com o celular velho, ah, quer meter só pra quem ô lerdão? Que isso cara, tu é porco demais, o HD pra fora ali cara, caralho é minha live e é verdade mesmo, olha aqui a minha live aqui Que isso viado, cara tu é porco cara, cara tu é podre Meicode, uma vez eu tava na escola, colou três garotos em mim e começou a me quebrar, daqui a pouco já Ajuda um PC aí Michael Cara isso aqui foi montagem, cara isso tá parecendo comer o cara do lado, ah não é montagem não Caralho, maneirinho esse gabinete aqui fiado Não é maneirinho esse gabinete aqui mano? Maneirinho, eu acho que vai ser legal se for em vídeos né rapaziada Em fotos assim não vai ser muito legal não ficar reagindo a essas paradas Eu acho que é melhor em vídeos né, o cara gravando um videozinho assim vai ser melhor Em fotos assim é muito parado né não? Em vídeos é melhor pô Aqui, igual isso aqui ó Sem som Cadê minha live? Não tá minha live eu não acredito Tem que botar minha foto ali atrás, alguma coisa sem bagunça Isso aqui não é teu não Se for teu tu é muito bravo mano Montou um cenáriozinho maneiro Tá a cor do... tá cor roxa no quarto Bravo A AMD 6GB de RAM só roda GTA E a merda da Twitch trava para um caralho Vem no Pix me ajuda Maica Cara nem na minha live tá Mas pra pedir o Pix ele aparece né Nem pra abrir a porra da live ali ó Cauzeiro de merda Ar condicionadozinho ali Uma live no Quinta Caralho Esse aqui é a boy Tem dois PC no quarto dele Dois mousepad Provavelmente a mãe compra tudo de novo pra não ter briga Mônica RJ Valeu Sagat Isso é muito engraçado Porra que isso é muito engraçado mano Provavelmente a mãe dele tem que comprar as mesmas coisas Se não Briga Salve sorriso de milho Boa boa chat Meiko está querendo surfar na Itália Cara é os mod que tá botando esse título aí né Eu não Cê liga no meu setup Pica Setupzinho maneiro De cria Não Isso aqui é a montagem Não tá aparecendo a montagem aqui Viado Essa porra é a montagem Tá muito montagem isso aqui Isso aqui é muita montagem É a montagem Coloquei o boy pra te dar um hype na live Cara por que que tem um tênis na tua mesa Tem uma camisinha aberta Um controle em cima do decrado Isso aqui é a montagem 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 Qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho planos Passa por isso Passa por isso